A suspensão do recadastramento anual de aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis, aquela prova de vida que já tinha sido estendida até abril, foi prorrogada novamente até o fim de maio. Então, quem vai explicar pra gente é o repórter Tiago Pimenta lá do Rio de Janeiro. Tiago, bom dia. Oi, Daniela, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, como você disse, essa exigência vai ficar suspensa até o dia 31 de maio. A suspensão não vai afetar o recebimento dos benefícios, mas depois desse prazo, aqueles que tiverem sido dispensados da prova de vida vão ter que fazer o recadastramento anual. Também estão suspensas até o fim de maio as visitas técnicas para comprovação de vida. Apesar da dispensa temporária da prova de vida, poderão ser feitas solicitações excepcionais de reestabelecimento de pagamento. O reestabelecimento excepcional vai obedecer ao cronograma mensal da folha de pagamento. Obrigada, Tiago, bom dia pra você.